São dizes E está achando o que? Acho que a nossa cabeça Está tão acostumada a dormir 3, 4 horas só Que a gente chegou e pensou Por que não acordar, né? Vamos viver A gente vai comer agora Estamos na geladeira Estamos na geladeira E o que? É isso Tá tudo bem Agora comer e voltar a dormir Você para de graça, hein? Eu vou comer minha salada Em paz, deixa eu comer minha salada em paz Você para de graça, olha só como você é Então no terceiro prato Mentira, eu comi um pedo de frango E ele falou que vai postar só que comeu salada Eu postei Eu posto o que eu quero, o Instagram é meu Eu faço o que eu quero E o meu é meu, vai mostrar o que eu quero também É uma saladinha que eu estou comendo Gente, tudo mentira Gente, eu estou com umas ideias Pro YouTube, mas não é mais série Série é muita função Não que minha ideia não vá ser Mas assim, eu estou pensando em inovar Fazer coisas diferentes Mas não vou falar que nunca mais vou fazer as séries no YouTube Calma, não sei Gente, ele é uma mentira É uma farsa É uma farsa É entretenimento E também rendinha extra Você joga e ganha uma graninha extra Então corre Conseguiu cupom de desconto especial E um link Então clica aí E um link